Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como resolver um pequeno problema com a abertura do seu Microsoft Outlook, que é o erro. Não é possível iniciar o Microsoft Outlook, não é possível abrir a janela do Outlook XML inválido. É muito fácil e simples. O comando que eu vou deixar aí na descrição, vocês podem dar uma bandeira do Windows R para abrir o executar ou então simplesmente apertar a bandeira do Windows e digitar o seguinte comando Outlook.exe espaço barra reset nav pen. Eu vou deixar este comando aí na descrição. Se resolver seu problema, curta-se no nosso canal, dá o Enter. Vocês vão ver que seu Outlook vai refazer algumas configurações e vai funcionar normalmente. Caso não funcione, reinicie sua máquina, tente dar o comando novamente que eu sei que vai funcionar caso seja este mesmo erro. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, curta-se no nosso canal. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho